Olá, como vai você? Espero que você esteja bem. Eu sou Zul Nascimento do canal Plantas da Zulmira e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço para pendurar as minhas plantas com fio de arame em vasos plásticos. O tempo passa, o vaso resseca, a planta fica mais pesada porque cresce e às vezes acaba se rompendo. Então uma inscrita me pediu que mostrasse como eu faço isso. Eu vou mostrar para ela e para você que está vendo o vídeo. Eu estou mostrando aqui porque eu quero te mostrar essa mesinha. É de concreto. É um pé de cadeira de metal e uma mesinha que eu fiz de concreto. Eu estou fazendo várias coisas, depois eu mostro para você. Estou fazendo várias peças para decorar o meu jardim. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver o vídeo. Se você gostar, já sabe, deixa um joinha, comenta, compartilha. Se inscreva se ainda não for inscrito, isso é muito importante para mim. Tá bom? Vamos lá? Uma inscrita, a Vilmair Santos, ela me pergunta como eu penduro as minhas suculentas com fio de arame. Ela me pede para mostrar como eu faço. Então a planta a gente coloca aqui com peso, depois ela cresce e vai pesando. O plástico resseca e às vezes quebra aqui. Então essa é uma dificuldade que eu tenho aqui, que talvez seja por isso que a Vilmair está me perguntando. Então eu passo um fio de arame aqui embaixo, tá vendo? Eu não confio só no vaso. Então eu vou te mostrar como eu faço isso aqui. Tem explicação na internet de jeito muito mais sofisticado. Mas pode ser que o meu jeito te ajude aí, né? Então eu vou explicar do jeito que eu faço, tá bom? Então é um jeito bem simples e que você pode fazer aí. Ó, eu uso, eu vejo a altura que eu quero que fique o fio de arame e corto ele duas vezes num fio só, tá vendo? É um fio só com duas perninhas disso aqui. Eu vejo a altura que eu quero, corto um fio com duas perninhas já. Tá vendo? Depois eu corto uma terceira perninha. Eu coloquei o pano branco aqui pra facilitar pra gente ver. Corto a terceira perninha com espaço de uns 20, 25 centímetros a mais. Tá? Tá vendo? Passou uma ponta aqui. Então é com essa ponta aqui que eu vou trabalhar pra fazer isso aqui, ó. Eu vou passar esse fio aqui, entrelaçar, né? E fazer essa parte aqui. É só isso que eu faço. Eu vou passar esse fio aqui. 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 Eu vou passar esse fio aqui.